Bom dia, meus amigos, bom dia! Hoje, aqui em Santo Inês, no Maranhão, e sei dessa forma aqui. Eu não tenho como sair para gravar um vídeo, cheguei de viagem. E eu estou aqui mostrando para vocês como é que está hoje nosso Maranhão, aí, olha. Muita chuva, graças a Deus. Meu grande abraço a todos vocês inscritos. E hoje eu estou em casa, graças a Deus, aproveitando. Para descansar um pouco e mostrando aqui um pouquinho como é que anda hoje a minha Santo Inês. Vou passar aqui agora, vou descer. Eita, me mordei quase tudo. Aê, gente, como é que está? Eu estou aqui só mesmo, em casa, graças a Deus. E dizendo que Deus é bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nós estamos aqui, olha. Para todos os amigos. Aí, olha. Fauna, flora, que eu sempre mostro. Aqui é por trás da nossa casa aqui. Graças a Deus. Aqui é a minha residência. E aqui é onde eu trabalho, meu comércio aqui. É feinho, mas não tem problema, não. Eu gosto de coisa natural. Olha, eu tenho reservatório ali. No lugarzinho, eu tenho guardar as minhas coisinhas. Ferramentas, né? E ali o nosso depósito ali, de guardar coisas que nós precisamos. Porque os mais velhos sempre dizem que guarde aquilo que não precisa. Com aquilo que você precisa, está guardado. Aí, olha. Que Deus abençoe a todos. E a fauna e a flora aqui do meu Maranhão aí, olha. Isso aqui é em Santa Inês, viu? Meu grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Eu fiquei no vídeo. É para dizer a vocês como é que está aqui a riqueza do nosso Maranhão. Ok? Fica todos com Jesus. Meu grande abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom, gente? Ajuda aí, em nome de Jesus, para que dê tudo certo. Fica com Deus. Tenha um ótimo dia. Um ótimo final de semana. Ok? Fica com Jesus. Vou deixar essa última imagem aí, olha. Das chuvas, as caixas, tudo cheia. Tchau, gente. Fica com Deus. Ok?